Ei, queridos! Uau! Luiz Marcelo aqui, PNL, Programação De Linguística. Essa ferramenta tão importante que trabalha o comportamento humano, reprogramação, modelagem. O que é PNL? Uma série de oito vídeos nós vamos estar trazendo tudo sobre PNL. Espero que você curta pra caramba, não esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha. Tamo junto até depois do final, valeu! Isso é L5, Liderança. Movimento de Liderança, 5h41 da manhã. Aliás, se liderar pra acordar às 4h30 não é fácil, por isso que o programa é a 5h41. Pra você se liderar. Porque a grande maioria quer ficar na tumba. Sabe a tumba? A caminha que fica assim, fica aqui mais um pouquinho. Essa é a tumba. Fica aqui te seduzindo, hum, tá gostosinho. Essa semana tá assim, ela tá querendo me seduzir a fela. E eu falo, sua safada, sem vergonha, você não vai me vencer, entendeu? Eu falo pra ela. Você já cuidou do meu corpo, agora você vai ficar aí, baby, que eu tô levantando, entende? Cala a boca. Eu levanto e vou fazer o programa 5h40 da manhã. Aliás, tô chegando um pouco atrasado no programa por causa disso. Porque ela tá lá querendo me puxar, safada, sem vergonha. Eu tô brigando com ela, pelejando com ela, entendeu? Então é isso. O L5 é esse lugar, entendeu? Da liderança. Quem é que você quer que habite dentro de você, cara? Que você vai modelar dentro de você. Entendeu, Clélia Maria? A sua pergunta aí, né? Tudo na sua pergunta. Borderline, TDAH, puta que pariu. Essa meleca toda, entendeu? Essa é uma merda toda, pra falar o português bem claro. A sociedade tá em uma patologia, entende? Os caras precisam ler isso aqui, ó. Normose. A patologia da normalidade. Normose. Tem que ler essa merda. Entendeu? E o cara entender que é isso, né? Normose. Perguntas? Hoje eu tô terrível. Tô o agaro terrível. Já leram a tirinha do agar? Da Folha de São Paulo? Tô o agaro terrível. Tem uma do agar que eu conto sempre, que é muito legal. O agar tava num navio viking, dormindo. Aí o capitão falou, soldados, acordem, porque nós vamos ser atacados. Nós temos que lutar por aquilo que é certo. Se prepare, prepare os canhões, etc. Aquele movimento no navio. O agar falou, capitão, posso perguntar uma coisa? Sim, agar, mas pergunte com veemência, para que os seus colegas estejam animados, etc. Ele fala, capitão, se nós estamos lutando tão veementemente e alegre por aquilo que é certo, por que os nossos amigos estão tão contentes e brigando por aquilo que é errado? Agaro terrível. Adoro o agaro terrível. Ei, um recado final, queridos. Então, me sigam nas redes sociais. O link tá na descrição. Meu canal do Instagram. Também me inscreva no particular, no WhatsApp. Meu telefone tá aí. Se você tá curtindo, se inscreve, aciona o sininho, compartilha. Nós estamos juntos, sempre. Tamo aqui. Valeu!